O Instituto Desportivo da Criança atua há 22 anos no Mato Grosso com a missão de proporcionar aprendizagem para a vida por meio da educação pelo esporte e cultura. Atualmente são beneficiadas 1.400 crianças e adolescentes de escolas públicas, na faixa de 7 a 16 anos. A gente associa três linhas de ação, que é a educação, a educação ambiental, meio ambiente e a saúde, lado preventivo, com os cuidados pessoais, higiene pessoal, higiene vital, orientações de forma geral. Na educação a gente procura estar motivando as crianças a terem um bom desempenho, fazendo trabalhos de leitura, rodas de leitura, empréstimo de livros e incentivo mesmo ao comportamento, ao desempenho. A gente trabalha dentro das escolas, então a gente tem uma parceria bem legal. A gente procura estar sempre conversando com a coordenação para saber como que está o andamento, a frequência, o comportamento. O IDC está presente hoje em 22 núcleos e em toda sua história, mais de 12 mil alunos já foram beneficiados. O esporte, é claro, desempenha um papel fundamental nas atividades desenvolvidas. O poder que eu delego, que eu acredito no esporte, é por ele proporcionar o aprendizado através da experiência. Então as crianças, elas experienciam as derrotas, as histórias, as conquistas, elas experimentam o valor da amizade, o valor da cooperação, o valor de ser respeitado, de por que eu tenho que respeitar e aceitar o meu colega da forma que ele é. Uma das coisas que eu aprendi no esporte, desfocar as coisas que estão barulhentas no meu meio externo, enfocar em mim mesmo, enfocar naquilo que é meu objetivo. Então, e acreditar. Acreditar treino, disciplina, foco, determinação. Então são ensinamentos, são os valores que, se nós trouxermos para o nosso dia a dia, passam para que nós possamos ter os melhores resultados possíveis. Silvio chegou como aluno no IDC quando era criança e ficou até a idade máxima permitida. Sua passagem no instituto foi responsável por encaminhá-lo ao seu primeiro e ainda atual emprego na área de engenharia civil. Hoje, aos 30 anos, atua como voluntário e busca passar o que aprendeu para a nova geração. Eu quero, e o meu objetivo maior é passar adiante, justamente para esses adolescentes, de que utilizar essas ferramentas para o lado bom da vida. Utilizar essas ferramentas para que ele possa ter uma linha centralizada naquilo que é correto, naquilo que é certo, nos objetivos que ele pode se alcançar. Não quero, vamos dizer assim, que a criança se perca. E mesmo com tantos beneficiados em sua história, a missão do Instituto Desportivo da Criança é continuar levando mais esperança e novos caminhos para quem passa pelo projeto. Estou muito feliz, muito agradecida também. É um sentimento, assim, de que missão cumprida nem tanto, né? Porque a gente quer continuar na missão. Mas a gente, pelo menos, tem a certeza que a gente está no caminho da missão. A missão nossa é clara, o nosso objetivo é claro. E quando a gente vê pessoas, famílias e vê o impacto que a gente pode proporcionar, que a gente tenha essa vontade de continuar o caminhar. É extremamente rico. Não somente rico, não rico em remuneração, mas rico em pessoa, rico em valores. É o projeto mais rico em valores e pessoas que eu já conheci na minha vida. Então, estou extremamente grato. Eu, literalmente, convido todas as pessoas a poder dar essa oportunidade a conhecer, se permitir ter esse privilégio com esse projeto. E se você gostou, saiba mais sobre esse e outros projetos incríveis na Reims. Rede Esporte pela Mudança Social. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.